Com as puta num hotel Com as puta num hotel Com as puta, com as puta Senhor Barriga, não me diga que veio cobrar o aluguel Não, o aluguel Não Com as puta num hotel Com as puta num hotel Com as puta, com as puta Tive que pagar mais caro, entrar com todas no motel Com as puta, elas me arranham dentro de um arranha-céu As gostosas da Diogo, nariz branco de papel Silicone nos airbags, as lupapilha Duracell As garrafas, espumante, interfone do bordel Me serviram cocaína, umas unhas feitas no gel As bonita na banheira, enrolaram até um pastel Tá turana esticada nos Ferrari Nextel Interfone do hotel, 5g esses papel Faturando na empresa, as casadas sem anel Tão cheirando cocaína com as gostosa infiel Sem gostinho refinada, tiraram até o chapéu Liquidaram a piqueira, elas queimaram o estoque As princesas só flagrantes nas molas do Nike 5g diferente, interior da minha bag Com as gostosa de Vitória, deixei até umas tag E tudo porque... Porque havia 14 meses, meu Deus 15 15 Completou hoje Hoje Completa 15 hoje Sim E me bota pra fora, em vez de fazer uma festa Festa, 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 festa Festa, festa Salve, salve Salve, salve 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 Salve